Olá, Pâmis! Olá! Tudo bem? Tudo bem! Pâmis, apresento pra você mais um jogo grátis aqui da nossa série Paganada, né? Nossa série de jogos bons e grátis, assim como... Atlas... Reactor! Exatamente, Atlas Reactor! Foi indicado pelo nosso amigo Ratinho, que tem uma jogabilidade... Levemente lembra o XCOM, assim, por causa que é de turnos, né? Mas é bem diferente, bem diferente da dinâmica. Mas o que me chamou a atenção, Pâmis, que é um combate que eu nunca tinha visto, algum tipo de combate desse jeito. Sim, é bem diferente. É, porque você vai armar a estratégia antes e vai pôr em prática tudo junto, assim... Atira e esconde tudo junto. É, a melhor maneira é mostrando pra vocês. Vamos direto pro combate. E a batalha aqui já vai começar, Pâmis. Sim. Gente, tenta prestar atenção porque é um pouco confuso, tá? É, de começo confunde bastante. É, tem bastante semelhanças ali. Não sabe nem onde tá. Mas basicamente você tem um comando de ataque, um comando que você pode usar na próximo turno, tipo armadilha, preparativo, e cada um vai sendo posto no lugar, né? Tu tem um comando teu supremo, que tu vai carregando pra poder soltar, que dá dano em área, assim. Cada personagem tem uma característica diferente. Tem personagem que pode curar o grupo em um momento, tem personagem que pode defender o grupo em um momento. Esse personagem que eu peguei aqui, ele é um atacante. A função dele é causar dano. Sim. Então, é bem interessante. É um personagem, inclusive, que tu faz no tutorial. Joguei com alguns, mas esse acabou sendo o que eu mais gostei. Por causa que você consegue dar dano de ricocheteio, assim. É bem interessante. Vamos lá. Ó, esse aqui é um mapa, obviamente. E assim como XCOM, a primeira coisa que a gente tem que fazer é achar um cover maneiro. Eu vou pra cá, porque o meu personagem tem que estar perto da ação. Aqui dá pra ver as linhas onde cada um vai, ó. Eu cliquei com o botão direito pra ir lá. Aqui meus comandos, ó. É o meu tiro. Esse aqui é um ataque em área, que eu faço. Você tem um tempo pra finalizar. Finaliza. Opa. Finaliza. Aí. Tem que apertar espaço pra finalizar, senão você perde a ação. Sim, senão você vai... Ó, beleza. Avancei, os inimigos também avançaram. Ali é o carinha. Então, eu já tenho um alvo ali pra atacar nele massa, quer ver? Não vai pegar. Não tenho. Lá embaixo, lá embaixo, não pega? Não, não pega. Três. Vou botar a armadilha aqui, ó. Eu tenho certeza que o cara vai vir pra cá. Será mesmo? Então, eu vou ir pra lá. Eu vou jogar a armadilha aqui, tá vendo? E vou ir lá pra me esconder. Lá atrás, ó. E aí, quando a rodada acabar, e se algum inimigo andar pra passar em cima dessa armadilha, vai tomar o dano. Vamos ver o que vai acontecer. Opa. Te deu alguma coisa ali, que eu não sei o que foi. É, me deu um bust de alguma coisa. Tomei dano. Ih, tomou. Você vai bem do ladinho daquele lá. Você não fez nada, viu? Não, mas é na próxima rodada. Só quando eles se mexerem que eu vou saber se ele se deu dano ou não. Todo mundo atacando. Te puxou? Me puxou. Ih, aí, ó. Tá bom. Ó, ninguém passou em cima da minha bomba, entendeu? Mas ficou ali. Ou ela vai sumir. Fica ali, né? Fica. Ó, mas então, beleza. Vou atacar agora com o ricocheteio no carinha ali, não. Pô, eu não consigo atacar ninguém. Aqui embaixo. Ah, mas eu posso atacar direto aqui, ó. Isso funciona também. Não, ali ali o cara já vai. Meu Deus, vai vir do ladinho do cara. Pode ser, tanto faz. Eu não posso mexer muito porque eu já tô atordoado. E aí, a gente espera pra ver o que vai acontecer, né? O cara vai me atacar porque eu tô na frente dele, eu tenho muita certeza. Ixi, tô tomando pano do mundo hoje. Eita. Melezinha, tomou. E vem-se a primeira equipe conseguir cinco mortes, tá? Então você pode ressuscitar, não é? Tipo, morreu já era. Pelo menos esse era o modo que a gente tava jogando antes. Eu não sei se tem outro método. Tomei 20 de dano. Ó, atirei no carinha, deu 24 de dano. Esse cara tem escudo, tem que ficar atento porque... Tá tomando demais. Tô tomando muito mesmo. Tem que ecoar muito aí. É. Vai lá pra trás. Ó, minha bomba ainda tá ali, ó. Seja rápido, você vai ser o primeiro a se movimentar. Então, pô, eu vou usar o plano B, que é a minha habilidade de fugir. Porque o cara aqui vai me atacar com certeza. Aí eu vou vir pra cá, ó. Se esconde muito. Eu vou vir pra cá. Você tem um inimigo do lado, meu Deus. Então... Se ele não sair dali. É porque assim, ó, a primeira coisa... O meu plano B, a primeira coisa que eu faço é fugir. Aí as pessoas que me clicaram pra atacar... Aí, entendeu? É o dos parques, ó. Daí eu fugi. Aí as pessoas que me clicaram pra me atacar... Vão atacar um nada ali, quer ver? Ele tomou. Beleza, tacou o inimigo. Tá atacando o escudeiro. É, o cara ali me atacou? Eita, se ela ataca em área ali, pegava em ti. É, exato, é. Muito bem. Trocamos de lugar. Agora eu posso apertar três... Não, dois. E atacar em área esses dois na minha frente, ó. Mas tu vai tomar bonito desse lado aí. É, provavelmente. Mas eu não tenho muito que eu posso fazer, então... Vamos ver o que acontece. Só tem mais trinta pontos de vida, então provavelmente eu vou morrer nessa... Só se alguém te der alguma coisa aí. Uma cura, sei lá. Mas eu acho que não tem, não. Não, eu acho que eu vou morrer nessa rodada. Mas vamos descobrir. Ó, o cara deu uma habilidade pro outro e... Usou escudo. Ruim, muito ruim. Errou muito. Ó, eu... Pelo menos atirei nela antes de morrer. É. Você morreu mesmo? Não sei. Ainda não, pelo menos. O inimigo tomou. É, defendeu. Só tô esperando a espadada. Ih, tomei, morri. Não, já deu. E com isso foi minha morte. Mas eu morri de propósito, só pra mostrar pra vocês como é que é a morte do jogo. Com certeza. Só pra ver, né? Então, Bob, quando você morre, eu posso escolher aonde eu vou renascer. Que é em um daqueles cantinhos verdes, tá vendo? Sim. Então pode ser lá mesmo, tanto faz. E aí a gente continua vendo o combate, ó. E aí foi a primeira morte ainda contra o meu time. Que bosta. Que beleza, né? Mas tá bom, não tem problema. E é assim... É só pra mostrar, né? É, exato, exato. Não é pra ser bom, né? É só pra mostrar o jogo. Ó, agora é o que aconteceu ali. Agora eles usaram cura. Ah, agora é que bom, né? Agora que você morreu, eles resolveram usar. Tá, todo mundo apanhando, todo mundo retirando. Eu só vou nascer no final do turno. Vamos matar alguém aí, gente, inimigo? Seria bom matar um vermelhinho, né, gente? Tá bom, tá bom. Destroy, destroy, destroy. Todo mundo fugiu, agora você vai voltar. Agora eu nasço ali e eu posso escolher aonde que eu quero ir. Eu quero ir mais pra frente, porque eu tenho que ser avançado. Então vamos pra cá. Não, pra cá. Isso. Eita. Eu tenho que ser avançado. Meu tiro não é de tão longe assim. Então, com um pouco de sorte, os caras vêm um pouco mais pra frente. Eu tenho esse... Ó, eu tenho o plano B e esse aqui é o meu Supremo, mas eu nem consegui usar. Mas ele dá um Slash, assim. Tchuuu. Eu não vou ser broken. Opa. Ninguém vai mais atacar nessa roção, então, beleza. O cara ganhou um B e o força. Nossa, acertou todo mundo em área. Não tirou... Ah, o cara se mexeu, ele atirou no nada. É interessante esse tipo de batalha por turno, né? Faz pensar assim. Olha o que puxou, mulher. Toma. Toma, é nossa amiga. Ah, verdade. Não era pra tomar, não. Então, vamos. A minha vez. Vamos lá. Um. Atira ou ricocheteia no cara, por favor. Pô, faltou um pouquinho. Faltou um nada ali. Pô, esses eu não tô ricocheteando ninguém, né, ultimamente. Não vou fazer nada mesmo, né? Pode ir lá. Pô, não pode, cara. Olha que bosta. Que lugar ruim, né? Três. Vou jogar uma bomba aqui no meio, só pela zoeira, e vou entrar lá. Finalizei na hora errada. Droga. Ó, joguei a bombinha ali. Caso alguém vá pra ali, se mexa de pé. Ô, ele passou ali! Ah, pegou, será? Era pra ter pego, mas não pegou. Nossa! Nossa, isso aí você acaminhou. Os caras tão me batendo muito. Você não fez nada aí. Não, atirou no nada. Tomou. Não fui eu, não. Eu não tomei. Olha, que delícia, hein? Opa, deu uma coradinha aí. Agora vamos ver pra onde as pessoas vão se mexer. Nossa, a gente tá perdendo legal, hein? Nem o grandão devia ter deixado aqui. Beleza, vamos lá. Três. Agora, Pams, dois. Eu acerto nos dois aqui em área. Agora vai. E vou me esconder aqui. Finalizei. Agora vamos ver. Se eles não usarem nenhum tipo de habilidade pra, sei lá, pra fugir, qualquer coisa. O escudo, né? Eu dou 30 de dano nos dois. É, o escudo, é. Ele pode usar o escudo nos dois. Vamos matar essa mulherzinha? E usou o escudo. Óbvio. Mas não, só em um, só nele. É, o outro vai tomar. O lado da frente vai tomar. Ele me deu um busto de alguma coisa, meu amigo. Forou. Nossa, ninguém morreu, hein? Ai, tá quase morrendo. Taca ele ali, alguém. Mais um ataquezinho aquele cara toma. Esse aí tá com 35 de vida, tá vendo? Olha só. Tá. Bora, continuar. Ferrou. Esse grandão ficou parado, é isso? Tá, tá parado. Não pega, né? Você é de graça. Eu não consigo acertar em lugar nenhum, né? Não. Lá embaixo não pega não, né? Não. Não. Então eu vou dar um tiro nele aqui, assim, normal, vai. Você tá indo pra lá e pra cá, ó. É, é só isso que eu vou fazer. Nossa, aí a galera vai se matar muito. Olha, ele sumiu. Ah, ele foi pra uma hora que eu não tô vendo ele aí. Eita, ele nunca viam. Supremo, Supremo, Supremo. Ah, mas ele desviou. Ah, trouxa. Putz, perdeu o Supremo. Mas era inimigo mesmo. Ainda bem. Você não fez nada. De novo. Não, não. De novo não aconteceu nada, né? Ação oculta, beleza. E o cara voltou lá. Nada aconteceu? Eu não tô em vista de ninguém? É, acabou, deu. Eu posso atirar em alguém? Eu posso atirar nas costas desse cara aqui, ó? Aí, aí, aí. Dá 34, não? Isso. Não. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou me curar? Não, eu vou pegar isso aqui. Deve ser bom, Fih. Deve ser bom. Não sei o que que é esse olho. Eu nunca vi antes. Finaliza. Ah, eu já tenho meu Supremo liberado, Pâmis. Meu Deus. Pera, 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 pera. Vai, vai. Perdeu. Foi a mão não, ainda dá tempo. Ainda tem a segunda chamada, linda. Ah, só não se mexe, né, cara? Ah, não sei. Por que esse espadachim tem a mania de se mexer? Deixa eu mostrar o que ele fez, né? Um, 45 nos dois, Pâmis, matei um. Opa, matou? Matei uma. Matou mesmo? Olha só a minha habilidade, fez ela morrer, Pâmis, matei uma. Eita, se ajudou. Tomou. Beleza. Opa, 12 de vida aquele Samurai. Morreu. Atacou o Samurai, matou o Samurai. Ae, ae. Os dois a dois. Tava ficando... Acirrado. Agora ficou empatado. Muito bem, vamos ver o que mais eu posso fazer. Eu posso atirar em quem? Nesse cara vai ativar o escudo, eu tenho certeza. Então, todo mundo vai me atacar, eu vou fugir, isso sim. Porque eu tenho certeza, eu tô muito ali no meio de todo mundo. Eles vão me atirar, só que eu vou fugir, eles vão atirar no nada. Só espera. Eita, o que que é essa... Hum, eu acho que é a área que eles vão se mexer. Beleza, aqui são os parques. Agora começam os ataques. Agora vai embora. Beleza, eu fugi. Me atacaram nada. Olha, o cara quis me atacar porque eu tava aqui. Eita, mais um vai morrer ali no meio, hein. Vai mesmo. Olha lá. Boa, grandão. Ai, não pegou. Nove pontos de vida no grandão. Morreu, morreu, morreu. Tá, esse aqui morreu, mas o grandão não. Mas o grandão vai agora, né. Não, morreu hoje, engraçado. Tá quase morrendo esse aí. Ah, pô, mas olha só o que eu posso fazer dois aqui, ó. Atacar todo mundo em área. E ainda fugir pra cá. Deve ser bom isso aí. Isso aqui dá mais dano. Vamos ver. Olha, se é bom, eu atiro nos três ali. Já vai matar um, já. Acabou. Ah, ele fugiu. Ah, droga. Mas vai pegar em um. Eita, o que foi isso, meu Deus? Não sei. Você é protetivo. É, morreu. Nem precisei fazer nada. Morreu? Morreu, morreu eu. Meu ataque foi bom. Pumis quatro. Mais um. Se a gente matar mais um no nosso time, a gente... Fechou. A gente vence. Atirar onde que eu consigo atirar, não consigo... Esse aqui é o certo, né. Só assim mesmo. Quarenta e dois, só. Quarenta, tá bom. É, mas esse aqui tá com vida cheiona. Tá, pode ser. É. E vem pra cá. Não tem muito o que fazer. Quarenta e dois, vamos. Porque eu tenho aquela habilidade de dar mais dano. Aquele parquezinho que eu peguei. E... Só atira. Só atira. Ó, me deu um bônus que eu não sei o que é. Mas deve ser bom. Ele tá bem escondidão, porque ele tá com nada de vida. Isso. O cara tá segurando. Aí o cara vai se mexer. Não, o cara deu uma espadinha bom. Ai, ai, ai. Isso significa que ele vai tomar o meu quarenta e cinco. Quarenta. Tá bom. E o dezoito dele. Toma mais um. Beleza. Cadê o inimigo? Inimigos, inimigos. Onde que tem inimigos? Só ele ali. Tem um inimigo ali? O que que é isso? Vai nascer. Ele tá renascendo. Então, Palmeiras. Se eu não consigo fazer nada, esse cara vai bater nele e vai se esconder onde será? Vamos jogar uma bomba aqui. E vim pra... Não vai que pega, né? Cara. Vamos lá. Deu trinta de dano. Beleza. A primeira habilidade são os parques e as armadilhas. E aí depois começam os ataques. E por último os movimentos. É sempre assim. Você vai aprendendo a jogar conforme... Tomou vinte e quatro. Ah, seria tão legal se ele recuasse. Daí ele explodiu. Só tem ele vivo, é isso, né? É... Não, então os inimigos também. Só que eles não estão na minha vista. Deu uma senha onde eles estão. Eles estão nascendo ainda. Vai, samurai. Vai pra trás. Vai lá naquele correr. Vai, samurai. Vai, samurai. Vai pra trás. Agora nasceu lá atrás. Pô, ninguém. Ninguém tomou. Um. Olha, Palmeiras. Olha lá. Ah, cara. Eu nunca consigo fazer isso. Que droga. Mas nesse aqui vai. É isso aí vai. Tinta-se está bom. Está ótimo. E vai pra lá. Agora vai pro teu cantinho de sempre, né? Ô, rapaz. Olha só o ricochete aí que eu vou fazer. Bater ali, bater lá e voltar na cara dele. E essa aí vai bater nele provavelmente, né? Esse cara também, talvez. Tomou um... Um bust. Esse aí vai tomar, bonita. Ah, fugiu. Ah, filha da mamãe. Que é uma pena, né? Porque eu ia atirar nele tão bonitamente. Esse samurai é ruim de acertar ele. Tá, tomei doze. Ah, eu tô mole. Mas eu tô atrás do escudo, tomei só doze. Tirei nada, né? Pô, fiquei mó felizão do meu ricocheteio ricocheteante. Ai, não foi. Opa, um amigo nosso morreu. Três a quatro, pães. Eita, decisiva? Dois. Pegar nesses dois aqui. E vamos ir pra cá. Só que a vida é cheia, né? É. Ah, eu já tenho liberado o extra ataque. Vamos lá. Ó, pão. Se der certo, eu vou acertar nesse e nesse com 30 de dano. Oh, cara, isso me senta bem. Cura. Ela segurou, beleza. Tá quase morrendo. É, tá bem ruim dela. Ah, o cara se mexe. Esse samurai é muito liso, cara. Aham. Não tirou em ninguém. Meu ataque, cadê meu ataque? Tomou. Meu ataque. Aí, ó. Deu 38 nela e 19 no cara. 18. Tá, se mexeram ainda. Só tem mais... Só tem mais três turnos até acabar a partida. Vixe. Aqui, ó, nas costas dela. E vou vir pra cá. Tomara que pegue, né? É, se ela não se mexer magicamente, como estão fazendo ultimamente. Mas a bonita também é ricochetei, ó. Então, a mesma coisa que você ia fazer no carinho, ó. É, mas o samurai é liso, né? Essa mulher não se mexe tanto. E aí, cara? Aê, pô, quase matou, hein? Faltou, pô. Quase fechou. Só o mortezinho que eu preciso. Era só uma, só. Se aquele samurai ali morresse ia ser... Show, né? Nossa, mulher. Nossa, eu também, lá. Aí ia pelou. Aí, ela tomou na cara dela. Tá bom. Nossa. Ah, vida da mãe, ó. Ninguém pode morrer, não, tá? Ah, tua vida tá bem ruim. Tá, o samurai tá ali, ó. O samurai tinha que correr, né? Cinco. Pena que não tem ninguém ali. Porra. Aqui. Não pega ninguém. Não, lá atrás, não. Não, você tá bem longe. Pô, pega. Quarenta e cinco. Tá bom. Mas aí você vai bem pra morte, né? É, mas eu tenho que finalizar logo, né? Se ele der em área ali, ele vai te matar bonito. Aí a gente vai perder. Não, mas eu só vou na próxima rodada, não é nessa. Então não tem problema. Ah, ele segurou? Puta, sacada. É, todo mundo tá impedindo ele de morrer, porque sabe que se alguém morrer já era. Opa, deu um pra sempre, assim. Ah, eu tenho a última habilidade. Aí eu soltei. Aí. Quarenta e cinco nesse, mas não é o suficiente. É desgraçado, ele não vai morrer, né? O que você fez? Se clonou lá atrás. Tá. Tomou um pouquinho só, porque tá com escudo. O samurai ali. Todo mundo vai atacar o samurai, eu tenho certeza que ele vai se esquivar. Eu vou tentar focar... Nem tem muito o que fazer. Eu vou tentar focar em não morrer, então eu vou fugir lá pra lá. Esconde, né? Porque é melhor. Eu não vou conseguir atacar o samurai direito, ele vai se mexer. Vai. Vamos acreditar no carinha ali, finaliza. Eu vou só fugir. Lá pra trás. Tentar não morrer pra não contribuir, né? Isso. Perco. Fez alguma coisa ali, eu chego limpa. Eu fugi. Quer ver que o grandão vai me atacar ali no nada? Tomara. Toma, toma. Tomou. Nossa, cara, o cara ficou por um fio de novo, cara. Não, o samurai não se mexeu, eu devia ter atacado o samurai. Ele ficou por um nada. Nossa, tomei de graça. Aí, ó. Me atacou no nada. Trouxão. Poxa, não tem nada, mas ninguém pode atirar nele. Puts, eu devia ter atirado nele. Se eu tivesse atirado nele, acabava o jogo. Eu, puta, eu ia perder. Puts. Sacanagem mesmo. Terminou? Cinco dados, acabou, né? Terminou, terminou. Acabou. Poxa, cara. Eu resolvi fugir. Se eu tivesse atacado, matava, né? Ele não tinha fugido. Desgraçado, né? É. Poxa, tá bom. Mas não era pra vencer, era pra realmente mostrar o jogo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado pra baixar aí. O jogo tá de graça. Tá o link na descrição. Recomendo, recomendo. Você teste, tá? Baixa rapidinho pra baixar também. E jogue seus amigos, porque é online, multiplayer. É tudo uma delícia. Se você foi jogar e assistiu até aqui, comentem... Já esqueci o nome do jogo. Atlas. Atlas. Comente Atlas. Se você assistiu até aqui, comente Atlas. Pra eu ver quantas pessoas assistiram o vídeo todo. Olha, eu ganhei um devastador show. Não sei o que é isso. Deve ser bom, né? Talvez porque eu fui uma bosta e deu grande esse título. Então é isso. Muito obrigado a todos aqueles que assistiram. Um forte abraço. E até mais. Até mais. Tchau.